Música Olá! Ai meu Deus, o meu sutiã caiu! Opa querida, não pode ficar de pé de fora Música Olá! Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, hoje é um vídeo muito esperado por muitos Eu tenho certeza aí, hoje eu vou contar pra vocês Tudo sobre o meu aplique de Tic Tac E se você quiser saber, meu amor Tudo sobre o meu aplique de Tic Tac Maravilhoso 100% humano, cabelo humano Aqui, ó Pra ser bem sincero, gente, até os cabelinhos Luz vieram nele, pra vocês terem a noção De como que o negócio é verdadeiro Então, é só continuar assistindo o vídeo Finalmente, vim contar pra vocês tudo sobre o meu aplique, né? Porque vocês são muito curiosos Adorei a repercussão Adorei o babado Todo mundo quer do cabelão e etc Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer aí o Resistible Me Que foi a loja que me mandou Thank you so much! I love it! É uma loja fora do Brasil, tá, gente? Mas eles vendem online! Para a nossa felicidade Muito obrigada Eu vou deixar o contato Todos, todos, todos os contatos deles Aqui pra vocês E queria falar pra vocês Que é o seguinte Sobre a cor O tamanho A quantidade Que seria a grama? Não sei Eu vou deixar aqui, gente Pra vocês, ó Tudo aqui, ó Qual foi a minha cor Quanto, assim Eu pedi Qual foi o tamanho E tudo mais Tudo aqui pra vocês Eu pedi, na verdade Que é a quantidade maior Porque sou dessas Né? E também É pedir Bem grandão Vocês podem ver que ele é Bem grandão Ele bate bem lá Depois da cintura Ele vai embora, sabe? E sim Ele está com caixinhos Porque eu fiz caixinhos nele Pra ficar Pra modelar Pra ficar mais bonito, ó Bem grande, gente E eu tô muito contente Acho que dá pra perceber, né? Bom! E aí eu queria falar pra vocês O que que acontece? Bom, gente Vocês sabem que eu vi mudando Eu gosto muito de mudar E porém, entretanto, todavia Eu tava tentando dar uma maneirada Em relação ao corte, né? E também em relação à cor Porque o que acontece? Vocês sabem que eu estava saindo do loiro, né? Porque já saí Já saí Ainda tem o resto de loiro aqui Mas ele foi pintado E vai saindo, ó, né? A gente vai tirando as pontinhas E ele vai saindo todo Tava querendo sair do loiro E vou deixar o vídeo aqui embaixo Pra vocês, se vocês quiserem saber mais E os caixinhos, tá? No cabelo Por isso que ele tá assim Tá todo esse dos caixinhos Que eu gosto de modelar Eu acho que dá mais um tchano Babado Ele veio liso, tá? Ele é assim Ele é bem grandão E é o seguinte Quando o meu aplique chegou Eu tive que pintar o meu aplique Porque É... O meu cabelo tava de uma cor O aplique de outra Mas eu fiz um vídeo Falando sobre isso E eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O vídeo Pintando o meu aplique De tic tac, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra quem ainda não assistiu Que lá eu mostro Como eu pintei o aplique Por quê Explica o tudinho E vai tá aqui embaixo Então Bora lá, né? Logo falar sobre Esse aplique Gente, vocês sabem Que eu amo mudar de cabelo Quem me acompanha Já há mais de 3 anos Aqui no canal Já viu 301 mil cores de cabelo Corte franja sem franja De tudo um pouco, né? E eu achei engraçado Porque quando eu comecei o canal Eu estava com o cabelo pintado de preto Ai, como eu me arrependo Nessa vez que eu tô pintado No cabelo de preto Ai, amiga Mas você tá com o cabelo escuro agora Você tá com o preto Pois é, meu amor Mas eu pintei de castanho Porque preto é um Cocô pra sair do cabelo Então nunca mais eu pinto Do meu cabelo de preto Preto mesmo Eu pinto de castanho escuro Ou castanho Que ele fica bem escuro Como vocês estão vendo Mas Preto, meu amor Mas Sem mais delongas Vamos lá Que eu sei que, né? Eu tô quase no embromation aqui Bom, gente Eu queria dizer pra vocês Que como eu sou Esse tipo de pessoa Que você sabe Que eu gosto de mudar sempre Eu já estava pensando Há muito tempo Em investir num cabelo Há muito tempo mesmo Por quê? Ai, Andressa Deixa teu cabelo crescer Tô deixando, gente Mas eu gosto de mudar Eu gosto Não é que dá vontade de cortar Tem hora que vocês sabem Como eu sou Então com o aplique É mais prático Porque quando eu quiser Tá de cabelo Eu tô, entendeu? Até ele crescer Ou quando eu não tiver Também que às vezes eu enjoo Eu deixo meu cabelo curtinho Então Comigo vocês sabem Que não tem esse para não E aí Eles entraram em contato comigo E eu fiquei assim Gente, como assim? Falou que é telepatia Porque eu tava querendo Aí já vieram falar comigo, né? E, gente Como eu já disse Eu já disse Bom, gente A loja é online Vocês podem comprar Pelo site E, cara Eu não acredito Graças a Jesus Não fui taxada Obrigada, senhor E Eu não fui taxada E o melhor de tudo Chegou em uma semana Pra ser mais específica Chegou em oito dias Lá de New York Cara, eu fiquei assim Cara, não Oi Chegou em tipo Ai, meu Deus Oito dias Foi Oito dias Porque eu corri na verdade Aqui na minha cidade Enrolado E Eu só fiquei sabendo No outro dia Mas já tinha chegado Enfim Uma semana Oito dias Eu sei que foi super rápido Então já tipo assim Amei já, né? Eu queria saber Bom, gente Nós aqui, ó E é claro Que eu já Já quero deixar bem claro Pra vocês Que quem quiser Comprar um cabelinho No site Tem cupom de desconto Uh Porque a Dezinha aqui Conseguiu pra vocês Então eu vou deixar O cupom aqui pra vocês É só vocês Quando vocês forem comprar Colocar esse cupom Que vocês vão ganhar 20% de desconto Se eu não me engano Tá bom? Vai ter desconto Porque eu sou assim, né, gente? Eu ganho presente Mas eu também peço em vocês E é isso aí Bom, a cor do meu cabelo Eu escolhi a castanho Como eu já deixei aqui pra vocês A medida Eu escolhi bem grande E ele vem em várias peças, gente Uma peça com 4 tic tacs Como eu estou mostrando pra vocês no vídeo Outras com 2 Outras com 1 E outras com 3 São assim 4 Tem uma que vem com 4 tic tacs Que é pra parte maior da cabeça Que é o mais cheio Outras com 3 Outras com 2 Outras com 1 Umzinho de cada lado Você coloca aqui É... Assim... Eu nem uso todas as partes Eu deixo algumas Eu quase uso todas, sabe? Pra ficar bem... Sei... Bem... Nananã Mas não uso todas Eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo Como que elas são E, gente, é a coisa mais simples Mais simples Mais simples De colocar no cabelo Esse cabelo que veio pra mim O meu cabelo é mais liso que ele Então... Mas não tem problema Porque você vai escolher Se você quer cabelo cacheado Se você quer cabelo liso Se você quer cabelo loiro Ruivo De preto Você vai escolher Lá tem a tabela de cores Você tem que olhar E ver qual é a cor do tom do seu cabelo E uma coisa que eu achei super legal deles É que eles Mandam pra você Eu vou mostrar a caixa pra vocês Pera aí Então, gente Veio nessa caixinha aqui Super fofa Eu achei muito lindinha E o aplique todo veio aqui dentro Por incrível que pareça Olha A caixa é muito fofa E eu... E aí O aplique Ele veio dentro desse plásticozinho Essa parte que vem Gente Vem muito bem assim Sabe? Muito bem Todo arrumadinho Veio com a... Uma... Ele veio todo bonitinho Organizado Com essa... Tipo uma toquinha, né? Pra ficar em volta do cabelo E tudo mais Lembrando mais uma vez Que é 100% humano Tá, gente? E aí Ele veio Nessa parte aqui Ele veio Todos os meus... Todo o cabelo que eu pedi E nessa aqui Veio um cabelinho extra Que são... Pra você fazer o teste de mecha Esse daqui veio lacrado Esse daqui não Pra você poder abrir Pegar... Tá vendo? Tá assim Porque eu já guardei Já misturei Achei muito interessante Porque eles também, ó Mandaram, tipo assim Tic Tac extra Caso der ruim Caia Mas ele é bem firme E aqui vem, tipo assim Duas mexinhas Pra você poder testar No seu cabelo antes Pra ver se realmente É isso que você pediu A cor Porque se não for Pra você mandar Pra eles mandarem A cor certa de volta Eu achei isso muito legal Vou mostrar pra vocês agora O Tic Taczinho O Tic Tac, gente Ele é assim, ó Ai, tá combinando Com a minha unha Tá vendo, ó É onde você encaixa O cabelo E aí, ó Vem nessa redinha O cabelo vem Todo em volta Dessa rede Ó E esse aqui É o cabelo, ó Tá vendo? Ele vem assim Tá vendo? Tem um espaço aqui Pra você agarrar O seu cabelo Mais clarinho aqui Esse aqui, ó É o de dois, né De duas De dois Tic Tacs É bem firme O material Ele meio que fica, ó Sabe? Com o quadro no cabelo Você vai criando mechas E aí colocando Aplicando Bom, gente Então primeiro Eu começo separando Uma mechinha bem fina Do cabelo Na parte de baixo Tá? E pra Eu começo colocando O Tic Tac O que tem dois Tic Tacs E assim Eu vou colocando Na minha cabeça Até chegar no tamanho No meio da cabeça Onde eu coloco O de quatro Tic Tacs Que é o maior E nas laterais Eu coloco De um De dois Tá? E tem o de três também Que as vezes Eu coloco embaixo Então depende do dia Assim E aí eu vou colocando Na minha cabeça E a gente tem que ver Pra ficar bem presinho E bem assim Natural Tá gente? Pra não ficar aparecendo Nada Os Tic Tacs Então tem que ver certinho A quantidade de cabelo Que a gente pega Pra não ficar aparecendo Tic Tac Pra falar a verdade Eu normalmente Eu não faço esse truque Com o pente Mas eu quis deixar Essa dica aqui pra vocês Que é pra pentear O cabelo A mecha que você vai Pregar o Tic Tac É Pra cima Que aí ele fica Meio bagunçadinho E fica tipo Como um ninhozinho mesmo E aí fica melhor Pra prender o Tic Tac Normalmente eu não faço isso Não preciso Do meu cabelo assim Mas eu acho legal Interessante Uma dica aí Pra vocês Eu tô simplesmente Apaixonada por esse aplique Porque vocês sabem Que eu amo mudança Então eu gosto de estar Um dia de cada Um dia de um jeito Outro dia de outro E também a facilidade E a praticidade Do Tic Tac Porque é muito rápido Pra colocar Você pega a prática E aí o cabelo Se mistura ao seu cabelo E você já não sabe Mais qual é o seu cabelo Qual é o aplique E tá tudo ali Junto Misturado E tá tudo Tranquilo Bom gente Então mais uma vez Lembrando e colocando Aqui na tela O cupom de desconto Se você for comprar Coloca esse cupom de desconto Pra você ganhar Minha nega Descompina a compra Porque nós somos 10 A gente pechicha mesmo Tá tudo certo Então é isso aí Meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Dessa mini Dessa resenha Digamos assim Sobre esse cabelo Da Irresistible Me Eu tô apaixonada Pelo meu cabelão Entendeu Tô me amando É isso aí Importante Importante é isso Então Um super beijo Fiquem com Deus Não se esqueça de dar like Se inscrever no canal E compartilhar com suas amigas Né meu bem Que um descontar Se desce todo dia Num cabelo humano Não é todo dia Né amor Então Muito obrigada Resistible Me Thank you so much I love it again E é isso aí Um beijo Fui Aí minha mãe virou e falou assim pra mim Gente Seu cabelo era assim Pois é mãe Era Mas a gente muda Tudo veio até a frente Ouviu Tchau 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 Tchau